Mas eu quero mostrar uma coisa para você, porque olha só, a gente está fazendo esse trabalho, esse trabalho cada parte está indo lá para o nosso codebag, em tudo separadinho em pasta, né? E são dois arquivos, config.org e init.el, são esses dois arquivos, fazendo um L agora, o diretório imax está vazio, seu inicial imax agora está sem configuração nenhuma, fazendo a listagem, olha lá, config.org e init.el. Beleza, sabe o que eu vou fazer agora? Dá aquele comando de executar o imax, então vamos ver o que vai acontecer agora, olha lá, carregando as configurações, está vendo que está conectando os repositórios, fazendo as instalações, vou colocar em tela cheia para vocês, para vocês verem melhor as mensagens de erro. Vai baixar um monte de coisa, talvez dê um conflito na hora de fazer a instalaçãozinha do Vterm, mas é só uma questão de sequência, na maioria das vezes é questão de sequência em que as coisas acontecem, basta reiniciar o imax que deve ficar tudo ok. Está marcando aí, está marcando aí, acho que não tem o que, não tem nem 15 segundos, né? Que a gente começou. Bom, acho que ele vai falar para a gente, já vem a hora que começar. Olha, já carregou o tema, está instalando tudo, vai perguntar talvez se eu quero compilar o Vterm, porque depende de compilação, mas já tem as bibliotecas no meu sistema, já sei disso. E vamos ver, olha, não chegou a um minuto ainda, mas está perto. Trimex, olha lá. Veio aqui uma, aqui ó, ele veio para mim nessa outra área de trabalho, ó, o Vterm precisa do Vterm imóvel. Aqui a mesma mensagem que a gente viu, compila agora? Sim. Olha ali, compilação feita. Continuou lá, ó, lá em cima. E foi o information, ó, mas já terminou. E olha só, eu vou sair do imax e voltar, né? Então, se tudo está certo, eu já devo ter até os atalhos, vamos ver. Space, olha só, Q e Q novamente para sair. Esse atalho foi o que eu criei lá no nosso General. Pronto. Levou o que? Dois minutos para fazer uma instalação dessa? E está aí. Vamos ver o tempo que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que está até agora. E, ali ó, já está pronto. Já está à disposição. Imax carregado. Vamos ver o tempo que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa configuração básica, do jeito que leva para carregar essa config